Sabe, amor Eu peço uma chance Veja como estou perdido Na maior alucinação Essa é a minha história De amor Essa é a minha história De amor Eu temo e fico Perdido no mundo Sei que é você Eu fico perdido No mundo Sem ter você Me avisa quando chegar Peço ser um sonho Todo dia Me belisca Diz que não é Um sonho Me diz, amor Quando voltar Me tirar Dos pesadinhos Me tirar Dos pesadinhos Nem a luz.